Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu vou gravar o Cold War, que é o Call of Duty Black Ops Cold War do Playstation 5, tá gente? E isso aí é um trechinho da gameplay, tá gente? Aí que saiu, a gringa já vazou faz um tempinho já, isso aí já tem quase um mês basicamente E assim, pelo que dá pra gente olhar, tá bem realista, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não acharam tão legal e tudo mais Minha opinião, galera, eu achei bacana, tá? Se a gente reparar a gameplay do Cold War do PS5, tá? E minha opinião, gente, olha a vegetação, a vegetação ela tá bem, bem realista Você pode ver as nuvens, a lua, aí quando tá chegando perto do aeroporto, fica até piscando aquilo ali da asa, gente Tá muito, muito cheio de bola isso daí, como vocês podem ver E lembrando que eu vou fazer live nesse canal do Cold War do Playstation 5 Chegou meu videogame, que eu comprei na pré-venda, já tô com o Cold War, começo a live na hora pra vocês, tá gente? No mesmo dia que eu fizer o unboxing do Playstation 5, eu vou tá jogando Cold War do Playstation 5 Aqui nesse canal pra vocês, tá? Então quem puder já segue o canal aí, dá uma força, se inscreve Porque vocês vão ter o Cold War aí de primeira mão, tá gente? O dia que chegar o videogame no Brasil, eu vou tá gravando E assim, gente, olha só quando dá um zoom ali na parte do binóculo, como que fica realista É muito legal, gente E aí, como você pode ver, já é a gameplay, tá vendo? Olha isso Olha lá Tá bem legal, olha isso Tá muito show Tá muito bem feito, né, gente? Se parar pra ver Como eu já falei, a parte da vegetação tá muito bacana Olha o tiroteio Olha o scope da arma, que da hora Olha lá Você pode catar o cara de refém, gente E catar e atirar em outro Tá muito, muito legal isso daí, gente Realmente Olha isso Os cara caprichou demais, galera Olha lá Caracas Tá muito da hora Tem gente que não gostou, né? Que falou que não tá muito bem feito Que esperava mais do PS5 Tem gente que não curtiu Minha opinião Minha opinião Tá bonito, gente Tá bacana Olha o gráfico da explosão Quando o cara atira Tá muito legal Olha lá, ó Olha o gráfico da sniper O scope Da sniper Olha Agora se o cara explodir Olha lá, ó Fica vendo, ó O cara solta o carrinho ali Pá, né? Que é aquela parte do trecho do trailer E aí você pode jogar com o carrinho Olha que legal Olha isso Tá muito da hora, gente Olha lá Olha só A explosão tá real O chão, tipo, tem água Pode ver que tá molhado Olha o carro Quando estoura o pneu Tá muito da hora, gente Olha lá Quando o cara Taca a bomba Taca as coisas O chão estoura Galera Vou falar a verdade Esse jogo Eu vou querer gravar demais Quando chegar no PS5 No Brasil Vou correr pra ser o primeiro a gravar Porque, olha Pensa no jogo Que eu vou ter muito gosto De jogar, gente Caraca O carro capotou Desceu o pipoco ali Olha Nossa, gente Tá muito da hora Olha lá Olha o avião em cima Aí a gente tem o nosso Frank Woods Olha Gente Tá muito da hora Sério Tá muito Muito bem feito, gente Sem zoeira Eu adorei Como vocês podem ver PS5 2020 Que chega esse ano E galera Como eu falei pra vocês Tá tudo muito bonito Tudo muito perfeito Não vejo a hora de chegar Quando chegar Eu vou correr pra gravar Espero que tenham curtido Ótima noite pra todo mundo Fiquem com Deus E dá uma força no canal Porque eu vou gravar Code War Aqui, tá? Tamo junto Tchau 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 Tchau